Porque a emoção está no ar, gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado querida, que bom, que bom que você gostou, um beijo. Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, já no ar, gente carioca, sempre as quintas-feiras da minha noite, um programa inédito no canal 26 da NET e outros reprises subsequentes. De tarde, quintas-feiras às 17 horas e domingo também às 17 horas e às 5h30 da manhã nas quintas-feiras, exatamente, acordou, viu a gente, chegou do trabalho, viu a gente, antes da festa, viu a gente, depois da festa, viu a gente, então não tem jeito de não ver gente carioca. E já começando, diretamente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Cida Moraes esteve lá, medalha Pedro Ernesto para esse grande empreendedor da comunidade judaica, do Clube A Hebraica, que é o presidente Luiz Maiorovitch. Cida com você. Cida Moraes hoje invade, aqui o Palácio, Pedro Ernesto, exatamente. Cida Moraes hoje invade, aqui o Palácio, Pedro Ernesto, exatamente. A Sina Moraes hoje invade aqui uma pessoa maravilhosa, que contribuiu muito, mas muito, para a sociedade carioca e a sociedade judaica, através de muita coisa que ele anda fazendo, e continua fazendo, né Luiz? É um orgulho muito grande, né? Só quem faz um trabalho voluntário, independente da instituição, que seja ela uma escola, uma sinagoga, uma igreja, um clube, sabe o orgulho que dá o ego da gente, como é que é bom, né? Eu estou muito feliz, estou muito feliz realmente de poder receber essa medalha para o Edernesto, é um reconhecimento de um trabalho que a gente vem implantando, e a gente consegue reverter a situação do clube, ou seja, a comunidade judaica voltando a frequentar, é muito orgulho, muito orgulho para mim mesmo. Pois é, mas a gente fala sobre a comunidade judaica e a não judaica também, que você abriu as portas. Sim, é claro, a gente fez, no caso eu fui idealizador do projeto EVB, a escolinha de vôlei do Bernardinho, hoje a gente atende num clube em torno de 1.500 crianças, nós temos 10 núcleos fora do Rio de Janeiro, que também atende as crianças carentes, e em todos. Acho que hoje o vôleibol realmente deu uma cara diferente, a garotada frequentando, curtindo o vôleibol, e a gente já começou a colher alguns frutos nessa leva agora da EVB. Mas um passarinho me contou que quando você assumiu, o negócio não estava lá muito bom, não. A gente reverteu uma situação que realmente era delicada, os clubes passavam e passam por uma situação muito difícil, até mesmo que é uma entidade sem fio lucrativo. A gente, como fala na gíria, a gente vende almoço e compra janta e vice-versa. Mas a gente conseguiu reverter graças à comunidade maior, à população do Rio de Janeiro, aos vizinhos ali de Laranjeiras, Botafogo, Cosme Velho, enfim, todos. E o clube está de portas abertas para todo mundo, você que queira frequentar a hebraica, ou frequenta, vem nas lutas de MMA, que a transmissão tem transmissão ao vivo, tem o nosso basquete, o vôleibol mesmo, assim, patinação artística, enfim, todas as atividades. O clube é de portas abertas, é para servir a comunidade judaica, a comunidade maior. Então, se você realmente não conhece a hebraica e queira frequentar, ou queira vir participar de alguma atividade, seja bem-vindo. Bom, eu só tenho que agradecer, como carioca, como cidadã, que os clubes têm que continuar, clube como a hebraica, como o Síbia, a gente tem que perceber, né? Tem milhões de clubes que existem por aí, que estão largados, mas graças a Deus você abraçou essa causa. Eu quero agradecer a você, gente carioca, esse belíssimo trabalho que vocês fazem, que essa divulgação incentiva cada vez mais a gente também a continuar esse trabalho. Muito obrigado a vocês todos. Obrigada, Luiz. Fica com a gente que muita coisa vai acontecer nessa matéria. Medalha Pedro Ernesto, ó, já, já. Miro essa pessoa que vocês estão vendo simpaticíssima, que também é presidente do clube, né, do Síbia, e hoje veio prestigiar o Luizinho da Hebraica. Colega Luizinho está fazendo um belíssimo trabalho. A Hebraica hoje é uma representatividade verdadeira da nossa comunidade, e nós nos orgulhamos, e não podíamos deixar de vir. Dar o nosso abraço ao nosso grande amigo Luizinho. Parabéns. Obrigada. Marcelo. Normalmente a gente vê ele garotão, né, todo esportivo. Tô assim, primeiro vou dar uma 10, nota 10 pro look do Marcelo. Vou começar no pé. Realmente. Hoje o caprichou. Hoje ele caprichou. Mas eu tenho que dizer que ele caprichou porque eu acho que vale esse capricho, vale essa medalha Pedro Ernesto que você hoje tá dando pra uma pessoa muito especial. Conta pra gente pra quem que você tá dando essa medalha. É, na realidade, essa beca toda é pra homenagear o nosso querido amigo, o nosso querido irmão, Luizinho Marovitch. É, uma pessoa muito especial da nossa comunidade. Hoje ele tá à frente do Clube Hebraica Rio de Janeiro, já são 8 anos, uma gestão muito séria. É, ele assumiu o clube, se eu não me engano, em 2006. Tava com sérios riscos, inclusive de ser vendido. E ele, na época, com uma gestão inovadora, através de várias parcerias que ele fez, é, conseguiu tirar o clube do vermelho. E hoje o clube tá aí, indo de vento em polpa. Aquele sonho de 1952, da comunidade judaica na época, de ter um clube que tivesse suas portas abertas pra comunidade judaica. Esse sonho continua mais vivo do que nunca. E nós, da comunidade judaica, devemos esse agradecimento ao nosso presidente, Luizinho Marovitch, pela gestão espetacular, pela luta, pela garra, pelo amor que ele tem ao clube. E hoje é o dia de parabenizar ele com a medalha Pedro Ernesto. É a maior honraria do poder legislativo do município do Rio de Janeiro. E agradecer de coração ao pessoal, né? A galera aí do Gente Carioca, que veio prestigiar a nossa homenagem, o nosso mandato aqui na Câmara Municipal, que tá sempre aí, de portas abertas, e a serviço da comunidade judaica do Rio de Janeiro, e também a todos os cariocas do município. Eu acho que é importante também a gente lembrar que a hebraica, ela por um período ficou meio, realmente, assim, renegada, né? Num cantinho. E com a vinda do Luiz, ela bombou. Não só pros judeus, mas também como os cariocas, que moram ali nas proximidades, se não me engano, Cosme Velho, vamos falando. É isso aí, laranjeiras e adiacências. O gigante acordou, não é isso? Não tava renegada, vamos dizer que tava adormecida, e agora tá a todo vapor. É o nosso clube hebraico, é um clube emblemático pra comunidade judaica em todo o país, com as suas portas abertas pra comunidade judaica do Rio de Janeiro, e pra os cariocas de todos os cantos do Rio, que sempre vão ter um tapete vermelho ao chegar na casa do Ixu, né? A casa do judeu, como é conhecido aí durante décadas o nosso clube hebraico. Parabéns ao nosso novo homenageado, agora comendador, Luizinho Marovitch, pelos inúmeros serviços prestados à comunidade judaica carioca. Uma honraria super justa aí que o nosso mandato tá oferecendo, oferecendo a esse cidadão carioca, flamenguista, apaixonado pelo Rio de Janeiro. Vamos que vamos, porque gente carioca leva sempre o que acontece no Rio. E hoje acontece aqui, ó. Uma casa, uma casa importantíssima, que você como cidadão tem que conhecer, né? É, é o Palácio Pedro Ernesto, os principais atos políticos do Brasil aconteceram aqui na Senelândia, e esse palácio tem muita história pra contar, enfim, é patrimônio cultural, um patrimônio histórico da nossa cidade, do nosso país. É aqui na Senelândia, em frente ao Teatro Municipal, e agora o Luizinho Marovitch faz parte de toda essa história. Você é presidente da Sociedade Israelita, é isso mesmo ou eu tô equivocada? É, Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, sim, é isso. E o que você acha desse clube hebraica? Hebraica é um ícone da comunidade judaica no Rio de Janeiro, lógico. É uma das primeiras instituições, fundadas há muitos anos. Ela é um elemento catalisador da comunidade judaica, na época da Zona Sul. É lógico que a comunidade acaba se mudando, e o clube ficou um tempo bastante esvaziado, e com a graça de Deus, hoje, sobre a batuta e a tutela de Luiz Maiorovitch, o clube voltou a ser pujante, a ser frequentado, tá voltando, se Deus quiser, a velha hebraica de sempre, e vai nos dar ainda muitas alegrias. E a contribuição do clube para os judeus e para os não judeus também, né? Lógico, o clube fica na Rua das Laranjeiras, e ele é frequentado não só por judeus, ele é frequentado por não judeus, lá funciona uma academia, lá funcionam escolinhas de natação, de voleibol, etc. Várias atividades que a comunidade maior pode frequentar, sem sombra de dúvida, é um clube aberto para todos que lá quiserem comparecer e frequentar, sem problemas. Então, chegando até lá, gente carioca sempre invadindo aqui ao Palácio Pedro Ernesto, na medalha Pedro Ernesto, do lado, nosso presidente da Federação Israelita, é isso? Exatamente, agradeço aí ao seu público, muito obrigado pela atenção, e vamos homenagear quem merece homenagear, que é o Luiz Maiorovitch. Mas, não tenha dúvida, a medalha é Pedro Ernesto. O Luizinho merece todas as homenagens, Luizinho está sendo um grande presidente, já foi um grande presidente, está continuando sendo um grande presidente da Hebraica, ele levantou a Hebraica, ele é um ativista da comunidade, ele está em todos os eventos, e merece, por isso também, esta medalha, é uma homenagem justa, a comunidade está toda aqui apoiando ele, e seus amigos, todo mundo, gente de fora da comunidade também, enfim, ele é um homem que merece todo e qualquer elogio, aplausos, e desejar a ele que ele continue sendo assim. Bom, Patrícia, eu não vou perguntar qual é o teu time, porque eu acho que eu sei, né? Flamengo sempre. Patrícia Mourinho foi presidente do Flamengo, a favorzíssimo do esporte. Sempre, é. É, sempre militei nessa área, por ter sido atleta olímpica, por ser professora de educação física, e ter acompanhado tantos atletas, que deram tantas glórias ao Brasil. Então, tudo que tem esporte, tem o meu apoio sempre. É, porque o esporte, saindo um pouco do nosso contexto, ele tira dos vícios, se você parar para pensar, né? É, disciplina, é um espaço, exatamente, é um local extremamente democrático, não importa se é rico, se é branco, se é preto, se é pobre, não tem diferença, porque importa que o time vença e o time precisa de todos. Uma equipe se faz com os melhores, e os melhores não têm cor, nem raça, nem cheiro, né? O esporte tem essa qualidade, né? De não excluir ninguém. Logicamente que os mais habilidosos, que têm mais talento, sobressaem. E hoje aqui, Patrícia, a gente está fazendo uma homenagem, né? A gente veio na homenagem do Luizinho, que é uma pessoa, assim, especial, pelo que eu acho que ele vem ajudando também, em duas partes, eu acho que a comunidade carioca também, pela contribuição que ele dá de abril à hebraica, né? E também a judaica também, né? É, eu acho que o Luizinho conseguiu equilibrar bem isso, né? É importante que as pessoas conheçam os espaços onde os judeus frequentam, para perceber que é aberto a todos, todos são muito bem-vindos. E acho que para a comunidade judaica, consegue preservar um lugar tão tradicional, tão capazes de formar cidadãos melhores, sejam judeus ou não judeus, e acho que ele teve essa qualidade de conseguir equilibrar bem. Então, todos são bem-vindos. Eu me sinto muito bem na hebraica. E também essa escolinha do Bernardinho, né? De vôlei, que parece que muita gente está saindo de lá. É. E mudou muito a cara da hebraica, sim. As pessoas frequentam mais, as quadras foram qualificadas, é troca de piso, é cobertura, os banheiros, os vestiários. Então, você sente que a hebraica está muito bem cuidada. Eu acho que é um pouco isso. A gente conhece a pessoa entrando na casa dela. Se ele cuida bem da casa, significa que ele está cuidando muito bem da gestão do clube. Então, ele está de parabéns. E homenageando o Luizinho, eu me sinto também homenageada, né? Por fazer parte da comunidade esportiva. Eu acho que quando se tem um trabalho que é qualificado, a gente tem que aplaudir. Bom, muito obrigada e sucesso sempre. Espero qualquer dia invadir os jogadores de futebol. Eu estou... Não sei se você lembra, na última entrevista que a gente fez, já tem muito tempo, que eu falei, me deixa ir no vestiário entrevistar eles. Você até queria invadir lá o vestiário. É. Eu estou tentando. Tem que persistir, né? Ah, mas eu chego lá. Eu vou chegar lá no Flamengo. Obrigada, Patrícia. Nada que é isso. Um abraço. Como é que é o futebol da Hebraica? Graças a Deus, eu fundei o futebol da Hebraica quando a Hebraica começou a funcionar. E foi um espetáculo que muita gente acompanhando os esportes na Hebraica, basquete, vôleibol, natação e futebol de salão. E hoje eu agradeço ao presidente pelo trabalho que ele vem fazendo com muita atividade e levantando a Hebraica outra vez para todo mundo frequentar a Hebraica. E vamos que vamos, porque Luiz está invadindo a tua casa hoje com a comunidade judaica e o que ele faz e o que ele vem fazendo para ajudar a comunidade, não só a comunidade, mas como os cariocas também, ali do Cosme Velho, de Laranjeiras, não é isso? Flamengo, Botafogo, Laranjeiras, Glória, toda a Zona Sul que graças a Deus estamos comemorando hoje pelo trabalho que ele vem fazendo que é realmente um verdadeiro herói. Essa amizade, Alexandre São José, me fala, o que você conhece do Luiz e da Hebraica? Luiz, para mim, é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um grande carinho e vim prestigiá-lo aqui porque ele merece. Todas as glórias, tudo tem que ser para o Luizinho, porque o Luizinho é uma grande personalidade, não só brasileira como judaica. A comunidade judaica tem um grande respeito por ele, como eu também tenho, até porque estou aqui homenageando essa figura. E a Hebraica é um dos grandes clubes do Brasil e o Luizinho é um grande responsável para fazer a revitalização da Hebraica. Existia a Hebraica antes do Luizinho e depois do Luizinho, agora com o Luizinho. O Luizinho está de parabéns e todas as honras em relação à medalha Pedernesto é justa e merecida. É, Luizinho. Muito obrigado. Só tenho a agradecer esse ícone da noite carioca, da cidadão carioca. Muito orgulho, muito orgulho para mim mesmo. Muito obrigado, Alexandre. Valeu, irmão. Música Este santo é só com quem Eu gosto de você A morena vai saltar Seu corpo todo vai dançar Rio de sol, céu de mar É uma cidade que não está dentro da terra